Olá, eu sou o professor Ivo Matias do Departamento de Informática da OIPG e serei o professor que irá apresentar e a trabalhar juntamente com vocês a disciplina de algoritmos de programação 1. O objetivo principal da disciplina é proporcionar a vocês um estudo sobre algoritmos e programação de computadores, mas que possibilite o desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado na solução de problemas em nível computacional. Para que isso possa ser alcançado, além dos conceitos básicos, a abordagem principal da disciplina será focada na construção de algoritmos em pseudolinguagem e a concretização deles na linguagem de programação pascal. Os estudos serão distribuídos em três módulos. O módulo 1, que é intitulado Introdução e Conceitos Fundamentais, é composto pelas nove primeiras unidades do livro didático. Na unidade 1, Algorítimo e Programação, você tomará conhecimento das definições e os conceitos básicos sobre algoritmos e a programação de computadores. A unidade 2, Linguagem de Programação, é complementar em relação ao anterior, onde os estudos abordarão a classificação e o processo evolutivo delas. Na unidade 3, Formas de Representação de Algoritmos, você aprenderá como os algoritmos podem ser escritos de forma tal que possam ser codificados em uma linguagem de programação. Na unidade 4, Instruções Primitivas, os estudos notarão basicamente os comandos que efetuam as tarefas essenciais para a operação dos computadores, como entrada e saída de dados e a comunicação com o usuário e com os periféricos do computador. Na unidade 5, Tipos de Dados, você aprenderá detalhadamente sobre os tipos numéricos, literais e lógicos. Na unidade 6, Representação da Informação, será estudado como as informações são representadas pelos computadores, tanto do ponto de vista das unidades de medida que são utilizadas para definir o espaço ocupado do computador, como do armazenamento dos tipos de dados. Na unidade 7, Variáveis, os estudos serão focados em como as variáveis devem ser declaradas, relacionando-as aos tipos de dados e a informação que ela armazenará. Na unidade 8, Expressões, é a etapa em que você vai aprender que as expressões ou fórmulas no contexto da informática, tem relação com a matemática, mas, na informática, além das expressões aritméticas, também segura as expressões lógicas, relacionais e as literais. A unidade 9, Pascal Zin, é composta por orientações sobre o Ambiente de Programação Pascal Zin, que será a ferramenta a ser utilizada por você no desenvolvimento das atividades práticas. Com relação ao módulo 2, Estruturas de Controle do Fluxo de Execução, é compreendido pela unidade 10. Este módulo pode ser considerado a essência da disciplina, pois você vai estudar as estruturas de programação em si, que permitem definir a sequência de execução dos comandos de um algoritmo ou de um programa. Elas são classificadas em estruturas sequenciais de decisão e repetição. Ao estudar as estruturas sequenciais, vai aprender e praticar que o fluxo de execução de um algoritmo ou programa é como se fosse progravidado, iniciando-se nas primeiras linhas do código-fonte e se encerrando na última, sem interrupções ou desvios. Já nos estudos das estruturas de decisão, vai perceber que são aquelas que permitem desvios na execução de um algoritmo ou programa e refletem como os computadores pensam. Ou pode-se dizer, como os computadores tomam as decisões. Com relação aos estudos das estruturas de repetição, o foco é a construção de laços, sejam eles contados ou condicionados. Diversos exemplos sobre as estruturas de programação, tanto em forma de algoritmos como programas, estão disponibilizados e comentados detalhadamente no livro didático. A última unidade do livro é o teste de mesa. Nela, você aprenderá como realizar simulações de execução de algoritmos ou códigos de programas, usando papel e lápis ou caneta. É fundamental que você estude atendamente cada detalhe de todas as unidades e desenvolva as atividades práticas propostas, tanto dos exercícios como da escrita dos algoritmos, e, principalmente, a implementação em linguagem de programação pascal. Assuma os estudos com seriedade e responsabilidade, pois a sua dedicação será recompensada com conhecimento. Bons estudos, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti